Não! Ai, ela escapou! Escapou, escapou, galerinha! Peguei, peguei! Peguei! Peguei não, peguei ninguém! Oi, galerinha! Joia! Estamos aqui para jogar Spider! E eu acabei de descobrir que a aranha sou eu! É isso aí, galerinha! Vamos jogar Spider hoje! É um jogo muito divertido, vocês gostaram muito! E a Maria Clara, na primeira partida, é Spider, galerinha! Então, bora lá? Bora lá, que eu estou super ansiosa para pegar todo mundo! Então, vamos lá, galerinha! Vocês acham que a Maria Clara vai deixar todo mundo escapar? Vai deixar o Titi escapar? Sim ou não? Coloca embaixo nos comentários a hashtag! Escapa com hashtag não escapa, galerinha! O Titi não escapa! Não pode perder tempo não, galerinha! Você já saiu, Maria Clara? Ainda não! Ainda não? Agora sim! Você já saiu! Ai, meu Deus do céu, galerinha! Esse jogo dá muito susto, galerinha! Eu estou muito nervoso! Se o Titi gritar, galera, vocês não reparam não! Porque o Titi... Nossa! Olha lá! Ai, meu Deus do céu! Corre, corre, corre! Corre, que é a Maria Clara! Ai, meu Deus! Eu já vi a Maria Clara ali! Ai, meu Deus do céu! Corre, corre! Corre de novo! Sai, galera! Sai, sai, sai! Meu Deus do céu! Maria Clara, pega eu não, tá? Aham! Meu Deus do céu! Ai, eu vou desistir das meninas! Sai, 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 galerinha! Ai, corre! Corre, galerinha! Meu Deus do céu, galerinha! Será que ela vai pegar o Titi? Meu Deus do céu! Prontinho! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, gente! Por onde eu vou? Ai, corre, corre, corre! Hã? Corre, gente! Ai, ainda bem que eu consegui escapar! Consegui escapar, galerinha! Meu Deus do céu! O que que eu faço? Ai, corre, gente! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu tô na aranha! Desceu pela parede! A gente não sabe cantar! Tá passando muita vergonha! Galerinha, cadê a bomba? E a última Bem aqui Galera, eu achei, achei, galerinha Achei Eu tô vendo A gente te escapou, galerinha Ah, não Game over Ah, não foi muito boa Vamos outro, vamos outro, galera Vamos, eu apertei play Galerinha, a Maria Clara é a Spider A segunda vez seguida E será que a gente vai conseguir escapar De novo, galerinha Hashtag embaixo dos comentários Titi escapa de novo ou Titi não escapa de novo Vamos lá, galerinha, vamos conferir Vamos, galerinha, vamos Vamos, vamos E morreu Meu Deus, galerinha Galerinha, será que o Titi vai escapar? O Titi vai ficar aqui, ó No banheiro, aqui Ai, meu Deus, sai Sai, dona aranha Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Como é que você tá sentindo, Maria Clara? Como sendo uma aranha Ah, eu tô me sentindo uma aranha Pegar, pegar Gente, pra onde eu vou? Eu não tô... Ah, achei, achei 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 Ai, achei O que tem que fazer? Ai, galera O Titi fica nervoso e não sabe o que faz Chave alaranjada, galerinha Agora Alaranjada Chave alaranjada Alaranjada Isso Que é vermelha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tinha uma aranha ali dentro Vocês viram? Ai, gente Eu sou ruim Nossa, eu tô sendo muito ruim Dessa vez Nossa, que aranha Nossa, não Não Pega, pega, Sami Pega Pega Vem, Sami Vem, Valeria Vem, Valeria Toda aranha Toda aranha Tá aqui Abre Abre, galera Não Desculpa Não Não Conseguimos De novo, galera Hashtag Titi escapou Ah, não Essa não tá lente Eu não acredito De novo Duas vezes seguidas E a Maria Clara Tava lá De perninha pra cima Então, vamos outra, galerinha Vamos, Maria Clara Mais uma Vamos E eu já dei Põe Galerinha, então Vamos mais uma vez A terceira vez E eu não sou Eita Nossa, gente Eu fiquei presa Olha isso Nossa Deixa Toda hora Fechar a porta Na minha cara Toda hora Fechar a porta Na minha cara Eu acho que ele tá pegando Ai, meu Deus do céu Eu encostei aqui Maria Clara Ai, Maria Clara Me ajuda Me ajuda Sai, sai Meu Deus do céu Eu não consigo Sai da hora Maria Clara Tá morrendo todo mundo Maria Clara Sério? Tá sobrando só nós dois Nossa Senhora Ai, meu Deus do céu A gente tem que achar a chave Concentra, concentra Na chave que a gente tem que achar A gente precisa achar a chave A verde já foi Ó, a gente precisa achar uma chave alaranjada A gente precisa achar uma chave alaranjada Eu tô perdida Eu tô totalmente perdida Ai, meu Deus do céu Nossa, é ruim Porque eu preciso ficar virando Dessa vez Titi, dessa vez Ela tá na parede Ai, meu Deus do céu Ela pulou Dessa vez eu tô muito mais Não, não Ah, pegou você? Não Dessa vez não vai dar Ela tá bem em cima de mim Ela tá em cima de mim Não Chave amarela Meu Deus Eu não sei o que eu faço, gente Foi, consegui Nossa Mas é claro A gente tem que achar a chave, filha A gente não tá achando nada Verdade Eu tô procurando A alaranjada Achei a alaranjada Ai, corre, 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 corre Corre, 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 eu tô tentando, eu tô tentando sair, procurar as coisas ao mesmo tempo Eu tô perdida Eu juro, eu tô perdida A Maria Paula, a Maria Paula é jovem também Eu tô perdida Eu tô perdida Você conseguiu fugir? Não, não sei Não faço a mínima ideia Meu Deus, galerinha O coração tá palpitando Vamos, falta cinco minutos É, eu acho que sim A gente consegue Ah, é aqui, ó Eu peguei um spray O que que eu tô fazendo aqui? Vai lá e Ataque a aranha Vai lá e Ajuda aqui, Titi Ajuda aqui Titi, corre Corre, Titi Ela tá aqui na sala Ela me pegou, Maria Clara Me ajuda Me ajuda Ai, ela saiu Ela saiu Meu Deus Ai, meu coração, Maria Clara Maria Clara, a gente não tá achando nada Não tá A gente tá andando Andando Meu Deus, eu tô preso Eu tô preso com a danara Ai, sai, danara Sai daqui Sai Ai, danara Eu tô presa, eu tô presa Meu Deus Corre, eu não entrei não Não entrei não Ai, já era, já era Já entrei Ai, meu Deus Não Morre não, Maria Clara Eu tirei o armadilho Eu tô tentando Já era Sai, sai, sai Não, Maria Clara Ai, não Não, salta, danara E morreu Galerinha Eu não achava a chave Eu não sabia o que eu tinha que fazer Eu tinha que achar a bomba Mas eu não sabia Eu nem eu Galerinha, perdemos essa Maria Clara, perdemos Perdemos Vamos mais uma Galerinha, tá começando aqui o jogo Acabou de começar, galerinha Ai, o Titi dessa vez é Aranha Ai, meu Deus Eu sou a Aranha, galerinha O que vocês acham? Hashtags Deixa nos comentários Será Maria Clara Escapa Ou Maria Clara Não escapa, galerinha Eu quero saber muito de vocês Ai Eu vou escapar 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 O Titi não vai deixar escapar Titi é Aranha Eu tô valendo Começou, galerinha Vamos lá Vamos pegar Essas meninadas todas, galerinha Vamos, vamos, vamos Aqui, ó Eu vou pegar Nossa, ela fechou a porta Vou pegar Vou pegar Peguei Peguei a Jéssica Peguei, Jéssica Peguei 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 o primeiro Galerinha, eu tô morrendo de medo Mas será que eu vou? Ai, meu Jesus E agora? Não Achei, achei, achei Não Não Escapou Escapou, escapou, galerinha Peguei, peguei Peguei Peguei, não Você ficou preso Eu peguei ninguém, galerinha O Titi pegou a Maria Clara Escapou Pegou o outro E ele escapou também Eu não acredito nisso Vamos lá, galerinha Vamos atrás Achei, achei, achei Não 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 Galerinha Achei a Maria Clara Achei, não escapou Peguei a Maria Clara Galerinha, é porque eu fico muito nervosa Eu fico muito nervosa Ai, eu não consigo me mexer Ai, eu faço assim Ai, eu fico nervosa Eu fico nervosa, galerinha Ai, peguei, peguei 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 Ai, peguei não Peguei, peguei mais um, galerinha Eu sou a Dona Aranha Eu sou a Dona Aranha Eu sou a Dona Aranha Nossa, você tá botando a armadilha Achei, achei, achei Achei, achei Peguei, peguei Peguei mais um, galera Não vai escapar ninguém E eu vou fazer dancinha da vitória Galerinha, o Leonardo Na outra pegou todo mundo Ele tá aqui, galerinha Olha só que ele tá estiloso Peguei, 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 Londra Peguei Ai, correu Se você subir em cima dele, você ia dar conta Ah, peguei, peguei Titi ganhou Sim Dancinha da vitória Dancinha da vitória Titi ganhou Yes, galerinha Vamos mais uma, Maria Clara? Vamos mais uma Eu já dei play aqui Bora lá Eu dei play, dei play também Então vamos mais uma Galerinha, o Titi foi aranha Conseguiu pegar todo mundo E agora eu e a Maria Clara Tenho que escapar Mais uma tentativa Vamos lá Hashtag Escapa ou não escapa Galerinha, deixa embaixo nos comentários Vamos lá Hashtag Todos nós vamos escapar Então bora, Maria Clara Maria Clara, esquece Não deixa lá um recadinho pra galerinha Galerinha, enquanto a taranha não saiu Já deixa seu like Se inscreve no canal O vídeo inteiro, né? Quem não deixou o like Sim, galerinha Compartilha com os amigos Dê o like E clique no sino Pra receber as notificações Sempre que tiver vídeos novos Né, Maria Clara? Isso Então bora lá Porque a aranha já acordou Maria Clara Sim, a aranha acordou Ixi, ela colocou Ela colocou um negócio aqui Eu vou cair nela Tem que desarmar Ai, galerinha Sai, sai, sai Sai, sai, sai Corre, corre Corre Gabi do céu O que você tá fazendo aí, menina? Ela morreu Não 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 Galerinha Agora você pega Atrás daquele sofá Olha como é que foi Ai, meu Deus Deixa eu pegar o pé de cabra Eu tenho que pegar o pé de cabra Pé de cabra? É Ah, tá aqui dentro Tá aqui dentro Não conheço Ai, vamos 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 Olha por aqui Quebra, 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 quebra Quebrei Você precisa Qual que é a chave daqui? Amarela, amarela Não entra, é amarela Mas você viu ali? Tinha uma teia de aranha ali Sim A chave amarela tá aqui dentro A chave amarela tá aqui dentro Tá, eu tô aí dentro Eu troquei pela chave vermelha Ai, eu não sei por que eu fiz isso Eu acho que ela tá aqui Eu não lembro onde ela tá Vamos, vamos Abre aí, abre aí Isso Isso, pega Chave roxa Não, mas aqui é a roxa Foge, foge A roxa é lá Pra fugir Ah, pera aí Já sei, já sei Já sei Pera aí Eu tenho que puxar lá a pilha Eu tenho que puxar a pilha Mas você já botou lá a pilha? Já, coloquei Então corre Não perde tempo Pera aí, ele vai descer Ele vai descer Então não perde tempo Ele desceu, ele desceu Não perde tempo Foi Agora vai Foge 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 Ai Ai, meu Deus Nossa senhora Ai, 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 corre Dá um olê nele Ele não vai correr Ele não vai correr Então dá um olê nele Ele desceu, ele desceu Dá um olê nele Dá um olê nele Ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Dá um olê nele Escapou Titi foi o único Quem confiou no Titi Quem colocou hashtag EscapaTiti Conseguiu, galerinha Galerinha, então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like na Titi Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E ative o sininho das notificações Então vamos lá Beijo, beijo Tchau